Um certificado digital funciona como uma espécie de identidade virtual que garante a identificação segura de quem enviou uma mensagem ou fez uma transação. Um documento eletrônico é considerado 100% autêntico quando tem uma certificação digital. As empresas podem e devem solicitar essa certificação. Todos os contadores no Brasil inteiro têm acesso à documentação que é necessária para se fazer a certificação digital. Então ela vai pegar essa documentação, aí seriam os documentos da empresa, CNPJ, os documentos constitutivos da empresa, os documentos do sócio, comprovação de endereço deles. Eles vão estar trazendo essa documentação aqui, a gente faz uma entrevista com os sócios das empresas, coisa de 10 minutos, 5 a 10 minutos, aí eles vão ser certificados. Ainda de acordo com o gerente geral da agência da Caixa em Guaxupé, as empresas que têm certificação digital podem acessar o programa Conectividade Social da Caixa Econômica Federal. A empresa certificada pode também estar trabalhando a conectividade social dentro da certificação. Então é como se eu dissesse que a certificação digital serve para emissão de nota eletrônica, participação em pregões, um monte de atividades que a empresa pode fazer. E também utilizar dentro da certificação digital a conectividade social, que é o relacionamento entre a empresa e a Caixa quando se diz respeito ao fundo de garantia. Até o momento, cerca de 800 mil empresas com certificação digital já acessaram o novo portal da conectividade. Mas, segundo o gerente da Caixa, este número está abaixo da expectativa e, por isso, o prazo para o cadastramento das empresas foi prorrogado por mais seis meses. Por isso, o governo autorizou que a Caixa relaxasse esse prazo até dia 30 de junho para poder atender 100% das empresas brasileiras. O novo portal Conectividade Social iniciou suas operações em maio do ano passado. A mudança veio para atender a obrigatoriedade legal do uso de certificados no padrão ICP Brasil. Mas a Caixa lembra que as empresas e os contadores que já trabalham nesse novo padrão não precisam de uma nova certificação. Quem já fez a certificação digital não precisa se preocupar. Quem não fez ainda tem que fazer até dia 30 de junho, porque senão ela não consegue nem fazer as transmissões da Cefip. Então, aí ela não vai ter condição de fazer esse relacionamento com a Caixa, porque a conectividade social está inserido dentro da certificação digital, que é uma coisa mais ampla. Obrigado.